De volta torcedores dos canais ESPN, gols das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Seleção de Gana você vê derrotando o Lesoto, goleando a seleção do Lesoto por 7 a 0. Primeiro gol do Montari, depois o Adiá fez o 2 a 0. O Aie, filho do Abedi Pelé, aumentou fazendo 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, imagens do quarto gol da seleção de Gana, marcado pelo Adiá, mais um dele, o segundo do Adiá. O quinto gol foi do Atsu. Toque com categoria. O sexto gol mais uma vez marcado pelo Aie, apareceu livre, teve tranquilidade, espaço. E botou a bola para o gol vazio. E por fim, o Acaminko, dividindo ali com o goleiro no alto, fez 7 a 0 para a Gana.